E aí gente, tranquilo? Tô aqui no Genshin Paxi, depois de quase 3 semanas sem postar nada aqui no canal. Então, o vídeo de hoje vai ser uma parada só trocando uma ideia com vocês, tá ligado? Falando aí porque eu fiquei tanto tempo sumido e o que eu vou tá fazendo, né, nos próximos meses aqui no canal, se tudo é certo. Mas, muitos problemas, mano, vocês sabem, cara, vocês sabem, né, rapaziada, essa vida aqui, ó, ó, ó. E bom, os vídeos vão tá voltando aí, né, aqui no mês de dezembro. Eu já separei bastante ideia do que eu quero fazer, só tem um problema, né, de novo, falando a palavra problema aí. E, bom, como hoje vai ser um vídeo mais trocando ideia, eu vou ir fazendo minhas diárias aqui. Vou fazer minhas diárias aqui em frente do NPC, que é muito mais fácil, enquanto eu vou falando com vocês aí o que eu fiz nesse tempo, né, o que rolou. Bom, galera, o que aconteceu, né, eu até comentei nos últimos vídeos, mas as minhas cordas vocais estão com um problema, velho. Eu já tô indo atrás de ver isso, só que é foda, mano, porque eu tô tomando um monte de anti-inflamatório, porque minhas cordas vocais ficaram inflamadas de tanto que eu usei ela pra, tipo, gravar e fazer música e, basicamente, eu ferrei a minha voz, tá ligado? Eita, voltei sem querer. E, cara, é, tipo, dói demais, fala, tá ligado? Dói muito, muito. E, teoricamente, tomando remédio e injeção, né, que eu tomei umas injeções e pá, era pra ter melhorado em, tipo, duas semanas. Só que não melhorou em duas semanas, entendeu? E eu tô me entupindo de remédio pra isso e não resolve. Só que, como vocês sabem, eu trabalho aqui no YouTube, se você fica sem postar, né, vocês sabem o que acontece, né, se o canal morre. Toda dedicação que você teve vai por água abaixo, né, tipo, né, além de que eu tô endoidando já. Porque, tipo, é, basicamente, o que eu gosto de fazer é o que eu sei fazer, tá ligado? Então, cara, pô, se eu perco minha voz, eu perco tudo, mano, tá ligado? Então, pô, cara, eu tô ficando meio mal já, né, de ficar sem gravar tanto tempo, sem fazer porra nenhuma, basicamente. Eu não tô nem falando em casa, eu não tô nem falando em cal com meus amigos, tá ligado? Então, eu não quero saber, entendeu? Eu vou continuar indo atrás de tentar resolver isso. Por mais que esteja doendo, eu vou gravar e foda-se, tá ligado? Porque, mano, eu já tô começando a ficar ansioso já, véi. Tipo, ficando... Mano, rapaz, eu tô, tipo, há três semanas mudo, tá ligado? Mudo. O que eu tô falando aqui tá doendo, mas, porra, mano, não tem como, mano, tá ligado? E, bom, agora falando um pouco sobre Genshin Impact, aí, né, esse mês de dezembro eu pretendo tá fazendo três vídeos por dia. Dois vídeos e um short, na verdade, por dia. Até porque, né, mês de dezembro também paga um pouquinho mais aí, vocês estão ligados? E quem não tá ligado, dezembro paga mais, né, porque tem Natal, e pá, entendeu? Ano Novo, Copa do Mundo. Então, os anunciantes pagam mais aí, né, tipo, muito mais, tá? Muito mais. Papo de, tipo, o dobro. E, bom, no Genshin Impact, essas três semanas que eu não gravei, eu não progredi no modo história, porque eu quero fazer junto com vocês. Meio que eu só fiz as minhas diárias e peguei a minha benção da lua, né? Eu juntei aqui, ó, 6k de tiro, né, que eu vou fazer um vídeo em breve falando mais sobre isso, porque eu quero juntar pro Scaramouche, famoso Wanderer. Então, né, eu tô bem hypadinho pro Scaramouche, né? Scaramouche, né, eu diria aquela música lá, do parça do rock, que eu não lembro o nome. Vai ficar até feio pro meu lado, porque é um dos maiores que tem slash, né? Sipa, hein, sipa. Outra parada também é que, cara, eu criei um Instagram, tá ligado? Tipo, eu apaguei meu Instagram antigo. Tinha 10k no meu Instagram antigo, mas, né, apaguei aquele Instagram lá. E eu criei um novo... Eita, a minha voz falhando. Então, eu criei um novo, né, é... Dudes404, né, tá aparecendo aí na tela. Então, segue lá, mano. Tipo, pô, vamos tentar bater 1k aí. Será que bate 1k no primeiro dia? 1, 2k? 1, 2k, vai. Vou aumentar a meta, porra das... Ainda tô vendo, se pá, vou postar uma fotinho. Ah, se bater uns 2k de seguidor, eu posto fotinho lá. Eita, o que eu tô fazendo aqui, cara? A missão é... Oxe. Se bater 2k de seguidor aí no Instagram que eu criei, né? Ainda mais porque agora eu tô com uma galera mais só do guinchinho, assim, e tal. Então, segue lá, pô, né? Satisfação. Eu completei a missão? Hã? Já... Isso aqui é diária? Não. É diária, sim. Oxe, cadê essa diária? Vamos lá, vamos falar com a moça aqui. Moça... Ellen. Ela vai falar, ah, destrui isso aqui em um tapa. Ou não? Será que vai ser outra quest? Cara... Destrua as manequins de madeira em 2 segundos. Pronto. Boa, consegui, caralho. Então é isso, né, galera? O canal vai tá voltando aí forte no mês de dezembro. Eu espero que não tenha fodido muito aí, né? Porque, cara, 3 semanas sem chuva, né? É pesado, velho. Mas, sei lá, né? Muito obrigado aí também. O apoio que vocês vêm me dando aqui no Genshin Impact. Porque Genshin Impact, cara, é um jogo que tá me fazendo muito bem. De verdade, tipo... Fazia tempo que não tinha um jogo que me desse vontade de criar conteúdo, sabe? Eu já tava meio enjoado de Minecraft, de Roblox, Multiversos, Brahala... E esses jogos, assim, tipo, tá muito repetitivo pra mim, pro meu gosto, minha opinião. Mas Genshin Impact, sei lá. Eu tô gostando, tá ocupando minha mente. E... Tem muito aí por vir, nesse joguinho ainda. Então, é isso. Até. Me segue no Insta. Tchau. Tchau.